Música Nessa segunda-feira aconteceu o desfile escolar na Vila Permanente do município de Itucruí. Música Mais uma vez a tropa do 23º Esquadrão de Cavalaria de Selva realizou a abertura oficial do desfile alusivo às comemorações da Semana da Pátria aqui na Vila Permanente do município de Itucruí. Para nós do 23º Esquadrão de Cavalaria de Selva é extremamente importante representar o Exército Brasileiro no desfile da Semana da Pátria, aniversário do nosso país, a nossa independência, aqui na Vila Permanente e também no dia 7 na cidade de Itucruí. Isso aí externa todos os valores que diariamente a gente trabalha, aqui especificamente o culto à pátria, que é o nosso patriotismo, que é uma coisa que nós temos raigados desde sempre, porque trabalhamos com isso, com a defesa da nossa nação. O desfile contou com cerca de 3 mil participantes de mais de 10 entidades e reuniu diversas autoridades. No sábado tivemos a abertura da Semana da Pátria com um grande desfile onde foi a apresentação das escolas infantis, muito bonito, muito bem organizado, não sendo diferente hoje, na segunda, aqui com as escolas da Vila. Muito bonito, muito organizado, quero parabenizar toda a equipe da Secretaria de Educação que está envolvida, as demais secretarias que estão dando apoio, ajudando a organizar. Realmente está sendo um grande desfile. Muita gente também prestigiou o desfile escolar realizado pela Associação de Pais e Mestres da Vila Permanente. Uma tradição aqui, desde quando foi fundada a associação, desde 17 de março de 1980. Então todos os anos nós temos esse desfile aqui na Vila. É uma entidade sem fim lucrativo, com o objetivo cívico. Então cada pessoa que passa pela coordenação dessa associação, o objetivo é promover esse evento aqui, das escolas aqui na Vila Permanente. Na avenida, os estudantes de escolas públicas e particulares demonstraram patriotismo e abordaram temas diversos. As fanfarras também abrilhantaram o evento. E nesta semana, ainda acontecerão dois desfiles. Todos são convidados. Quero também convidar toda a população a participar, vir a prestigiar o desfile na quarta-feira que teremos na Santo Antônio e na sexta-feira com o encerramento da Semana da Paz. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri